Meus homens vão achar ele, ótimo. Preciso mijar. Ele não vai voltar. É o suficiente? Com certeza ganhou minha atenção. Porque eu posso continuar. Pedra por pedra, dólar por dólar, corpo por corpo. Ou pode ligar pro seu chefe e mandar ele encerrar as operações dele. Hoje. Não é uma oferta muito boa. É a única que vai ter. Se você pede chuva, tem que aguentar a lama também. Quando você olha pra mim, o que você vê? A resposta é nada. Eu não tenho nenhum sentimento por você de qualquer tipo. Você é como a poeira ou uma tampinha. É só uma coisa que a gente remove. Eu conheci um capitão de polícia russa há muitos anos. Ele me contou sobre uma investigação. Não lembro direito o nome do sujeito, mas ele era um famoso acadêmico que morava em Moscou. Um filantropo, um escritor, enfim. Ele decidiu partilhar o seu sucesso com alguém menos afortunado. Embora tivesse cinco filhos lindos, ele abriu o seu lar pra um sexto. Um órfão, um garoto de 12 anos. Um jovem que já tinha sofrido em vários orfanatos. Problemático. Com perfil violento. Uma causa perdida. Se conhece essa, me avisa. Ah, não. Continua. Ok. Então esse bom homem abriu o seu lar pra esse garoto. E quando o garoto roubou dele, o bom homem continuou amando ele. Quando o garoto foi reprovado na escola, o bom homem mostrou compreensão e paciência. Quando o garoto mentiu, trapaceou e feriu e brigou, esse bom homem mostrou compaixão e amor. Até que o garoto, que jamais tinha sentido o que era ser querido e amado, finalmente sentiu. O homem havia tocado seu coração. Pra todos era um milagre. Uma semana depois, intrusos invadiram a casa desse homem. Mataram o homem e a esposa na cama. Disseram que algumas poucas coisas foram roubadas. Coisas que uma criança roubaria. Ninguém sabe ao certo. Os filhos dele foram mandados pra morar com parentes. O menino, o órfão, enviado de volta ao inferno. Justo? Quando ele finalmente tinha uma chance na vida, ela foi arrancada dele por duas palas. É uma história conhecida. E pegaram quem fez isso? Pegaram? Talvez não tenham procurado direito. Às vezes, a resposta está bem na sua frente. É, eu acho que foi o garoto. Acho que o garoto tinha medo de que seus pais adotivos um dia acordassem e percebessem que ele não valia a pena. Como os outros fizeram. Ele não conseguia pensar que esse homem, esse bom homem, faria isso com ele. Que o jogaria fora, como se fosse poeira ou uma tampinha. Então, ele decidiu que não ia esperar. O que você acha, Nicolai? Você acha que me conhece? Acha que sou sentimental, Sr. McCall? Isso me surpreende. Eu... Eu não tenho esse gene. Eu nunca entendi o que se ganha sendo assim, além de fraqueza. Os homens que eu matei, os seus homens. Eu dei uma chance a eles. Eles fizeram uma escolha. Estou te dando a oportunidade de fazer a sua. Obrigado. De nada. Então me avise quando decidir. É claro. Já fiz algumas coisas ruins na vida, Nicolai. das quais eu não me orgulho. E prometi a alguém que amo profundamente que não voltaria a ser essa pessoa. Mas por você... Eu vou abrir uma exceção. Me perguntou o que eu vejo quando olho pra você. O que você vê quando olha pra mim? Dá pra mim. Uma vez alguma coisa sem fazer a minha vida? Talvez você pode ver com vocês. É que a minha vida... Não sei que eu vou.